Eu quero convidar vocês pra assistir o que que é mesmo? É caras de plato! Caras de plato que é aqui no... Aonde que é? Espaço para ir lá para trás! É no Espaço para ir lá para trás! Que dia? É sábados às nove da noite! E domingo não tem? Tem! Domingo é às oito da noite! Ah, domingo às oito da noite! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia nada! Esse velho é caquete! Eu sabia! Vai pra lá! Vai pra lá! Tchau, tchau!